Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse modelo de gorro usando o fio Amiga. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra fazer o gorro masculino, fácil, rápido e super econômico, com apenas um novelo, eu vou usar um novelo da lã Amiga. Eu escolhi esse tom aqui, mescladinho, marrom com bege, mas a Amiga tem uma cartela de cores bem completas, então tem as cores lisas também. Você pode escolher aí, de acordo com o seu gosto ou o pedido da sua cliente. Aqui eu vou usar as agulhas número 5 pra trabalhar a barra e pra fazer a base do gorro, agulha número 6. E essas agulhas são as agulhas Candy, que você encontra nesse estojinho, que vem da numeração 2 até a 6. O preço é super bacana e são agulhas que eu uso bastante, pois são agulhas bem leves, agulhas bem lisinhas, que o fio desliza. E com isso a gente consegue aí um conforto maior pra crochetar e uma agilidade. Então, eu recomendo porque eu uso bastante e gosto muito. E todos esses materiais, a coleção do fio Amiga, o estojo de agulhas Candy, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, pra que você visite a loja, confira as novidades e as promoções. Pra fazer a sua compra é bem fácil e bem rápido. Você compra aí da sua casa e recebe rapidinho com toda a segurança. Então, não deixe de conhecer a loja Mega Armarinho. E agora que a gente já tem a lista, vamos dar início à confecção do nosso gorro. Bem, a base, então, trabalho com a agulha número 6, onde eu inicio fazendo 5 correntes. Fecho com um ponto baixíssimo. E formo essa argola. Aqui eu subo 3 correntes, que eu já conto como o primeiro ponto. Agora, eu trabalho mais 15 pontos altos, ficando no total com 16 pontos altos nessa primeira carreira do gorro. Primeira carreira finalizada, vamos pra segunda. Subo 3 correntes, volto nesse mesmo ponto, faço um ponto alto. Então, dois juntos no primeiro ponto. Venho no segundo, trabalho meu ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto alto. Dois juntos novamente. E assim eu vou trabalhar por toda a extensão da carreira. Em cada um dos 16, vamos trabalhar dois altos juntos no mesmo ponto. Ficando ao final dessa carreira com 32 pontos altos. Finalizei a segunda carreira e iniciei a terceira, onde trabalho dois juntos, próximo, um sozinho. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto, próximo, um sozinho. Próximo, dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. E eu circulo toda a carreira dessa mesma forma. Finalizadas as três primeiras carreiras, finalizo também a sequência do aumento. Agora, eu vou trabalhar as carreiras retas. Sete carreiras retas. Só que aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu subo as três correntinhas. Eu deixo essa primeira laçadinha, ó, aqui na parte mais clara. Vocês vão conseguir ver melhor, mas olha lá. A gente sempre pega as duas laçadinhas do ponto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a segunda. E logo atrás dela, eu tenho uma bolinha aqui, que é a outra laçadinha, ó, a terceira laçada. Então, eu pego essas duas. Então, venho, pego as duas de trás. E aqui vai ficando esse sinalzinho, ó. Quando vai clareando a linha aqui, dá pra gente ver melhor. Então, vamos lá, ó. A gente sempre pega as duas laçadas. Então, eu vou pegar só a de trás. Só que pra ela não esticar, atrás, tem mais uma laçadinha, ó. Que quase a gente não usa. Sempre assim, a gente... Essa laçadinha fica lá atrás e a gente não usa. Então, agora eu vou pegar as duas, ó. Essas duas de trás. Então, eu pulo a primeira. Quando eu pego a segunda, logo atrás eu tenho a terceira laçada. Olha lá, primeira e segunda, como a gente sempre pega. Então, agora eu pego a segunda e logo atrás da segunda, ó, eu tenho a terceira que forma uma bolinha ali. E eu passo a agulha nessas duas. Aqui, novamente, olha lá. Dá pra gente ver bem certinho. E vai ficando esse sinalzinho, ó. O que dá um diferencial no nosso gorro. Dessa forma, eu caminho por sete carreiras. Sempre pegando, deixando aqui a primeira laçada e pegando as duas laçadinhas de trás. Pra ficar esse trabalhado e fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base por sete carreiras. No total, ficaremos com dez. Temos as três de aumento com as sete retas, dez carreiras. Onde eu volto pra trabalhar o acabamento do gorro. Finalizei as dez carreiras. Três de aumento, sete de base reta. Agora, trabalhamos a barra pra finalizar a nossa peça. Então, um ponto alto normal, que eu já conto as três correntinhas como um ponto. O próximo, trabalho passando a agulha por trás do ponto e trabalhando o ponto alto em relevo na frente do trabalho. Próximo ponto, eu faço um ponto alto normal. Próximo, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, estico bem e faço o ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Por que que aqui, na hora de puxar a laçada do relevo, eu digo pra esticar bem? Quanto mais esticada essa laçada, melhor fica o ponto. Se você, como eu disse lá no início, quiser uma barra mais apertadinha, aqui na primeira carreira ou na segunda, eu geralmente faço já da segunda pra frente, pra não dar muita diferença aqui no ponto, na troca de um ponto pro outro. Aí, você pode usar a agulha mais fina, como eu dei a sugestão, a agulha número cinco, até umas cinco e meio, pra trabalhar a barra. Essa primeira carreira, eu vou continuar trabalhando com a agulha número seis. Na próxima, já troco pela agulha cinco. E eu vou trabalhar aqui até completar três carreiras de barra. Então, essa é a primeira, depois eu ainda trabalho mais duas. E aí, vamos trabalhar da seguinte forma. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto sobre ponto alto. E onde eu tenho relevo, eu trabalho relevo sobre relevo. Terminei aqui as três carreiras de barra, cortei o fio, puxo pro direito, puxo pro avesso, e aqui, pra arrematar, eu sempre faço assim. Passo a agulha por uma laçada, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. Depois, faço isso novamente e levo o fio por dentro de várias laçadinhas da carreira. Aqui, eu tive uma boa sobra do novelo que nós usamos. Então, se de repente você quer uma barra maior, pra trabalhar um gorro mais caidinho, mais comprido, você tem essa possibilidade usando um novelo só apenas. E olha só que modelo bacana. Bem, pessoal, e já finalizando aqui, né, depois dos acabamentos finais, nós finalizamos também a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!